Bom dia irmãos, bom dia irmãs, que todos fiquem na paz do Senhor. Estamos começando a corrente de oração desta manhã, deste novo dia. A partir deste momento, vamos falar com Deus e agradecer ao nosso Deus por este novo dia nas nossas vidas. Pedir a Deus a Tua proteção, a Tua misericórdia e que Deus mantenha todos nós debaixo de Tuas asas neste novo dia. Obrigado Deus. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, obrigado Pai pelos nossos lares. Em nome de Jesus, eu lhe peço Pai, cuide de todos nós neste novo dia. A palavra desta corrente de oração é sobre confiar em Deus, confiança em Deus. Nós temos que confiar em Deus, confiar na Tua palavra, seguir na retidão, cumprir os seus mandamentos e dizer, Deus, eu estou aqui Senhor, diante de Ti, confiando em Ti. Confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter. Isto porque essa confiança nos dá segurança, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que esteja à nossa frente. Independente da Tua batalha, da Tua luta, do Teu sofrimento, independente do problema que eu e você estejamos vivendo, nós temos que confiar em Deus, confiar na palavra de Deus. Porque Deus é segurança, Deus é alegria, Deus é força, Deus é coragem. Deus nos leva para o outro lado, segurando nas nossas mãos. A confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias, nem nas experiências ou emoções, mas deve ser baseada na palavra de Deus e firmada através da fé em Jesus Cristo. Por isso nós estamos nesta corrente de oração, firmando esse compromisso com Deus, firmando essa confiança na Tua palavra em nome de Jesus. Vamos dar agora sete glórias a Deus. 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 Irmãos, confiança em Deus. Em todos os momentos das nossas vidas. Agradecer a Deus a Deus a Deus a cada segundo do dia em nome de Jesus. Vamos orar agora o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos colocar no altar do Senhor todos os nossos problemas, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades. Se você está com problema no relacionamento, familiar, se você está passando por alguma dificuldade, coloque no altar do Senhor e diga, Deus, estou colocando aqui no altar o meu problema. O Senhor conhece a minha vida, Pai. Me ajude a resolver este problema, Pai. Estou aqui, Senhor, colocando nas Tuas mãos. E eu vou deixar nas Tuas mãos, porque eu creio que o meu problema, a minha luta, a minha batalha, será resolvida em nome de Jesus. Dê o seu like nesta oração, aperte o joinha, nos ajude a levar esta oração para mais pessoas. Compartilhe no Facebook e no WhatsApp de amigos e familiares. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. E você vai orar conosco todos os dias. Irmãos, fortaleçam a sua confiança em Deus. Fortaleçam a tua fé. Deus é bom. Deus é fiel. Deus nunca desampara e nunca abandona aqueles que confiam nele. Então, irmãos e irmãs, confie no Senhor Jesus Cristo. Confie em Deus. Confie no Espírito Santo. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Deixo também Salmos, capítulo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado por estas palavras. Eu confio em Ti, Pai. Eu confio na Tua Palavra. Eu confio, Senhor, na Tua misericórdia, no Teu socorro. A minha confiança em Ti é cada vez maior. Ela cresce todos os dias para a Tua glória. Tal é a confiança que temos em Ti, Deus, por meio de Jesus Cristo. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu escudo, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que o nosso dia seja um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia de conquistas. Tudo vai dar certo neste dia, porque Deus está à nossa frente, abrindo caminhos em nome de Jesus. Diga assim, Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso muito obrigado, Deus, pela Tua presença nesta corrente de oração. Muito obrigado. Segure nas nossas mãos, Deus. Esteja conosco durante todo o dia de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor. O Senhor é o Senhor.